Estão aqui comigo dois atletas da seleção brasileira que são dois dos melhores nadadores de fundo da América do Sul que é o Guilherme Costa, que é o único nadador sul-americano a nadar os 1.500 em menos de 15 minutos e o Diogo Vilarinho, que é nadador de maratonas aquáticas, estará no campeonato mundial para nadar os 5K e também vai nadar os 1.500 na prova de piscina na Coreia. É a elite da natação de fundo da América do Sul, tendo a oportunidade de treinar com os melhores nadadores do mundo, os italianos. O Gregório, o Gabriele Detti, o Domenico Atcherenza e principalmente com a ajuda e o apoio do Stefano Morini que é um dos maiores, se não o maior, treinador de fundo da atualidade. E como nós tivemos a oportunidade de escolher para qual cidade iríamos nesse caminho de preparação para o Mundial da Coreia essa foi a nossa maior e melhor opção, já tivemos aqui ano passado, tudo é maravilhoso, a piscina, a estrutura, o clima, o ambiente isso favorece muito na busca pela melhor performance. Então a gente não teve dúvida em optar aqui por vir a Hóstia, é um lugar maravilhoso que, se Deus quiser, vai ser a nossa base para Tóquio 2020 também. Guilherme não só é o único fundista da América do Sul a ter nadado os 1.500 abaixo de 15 minutos como é o recordista sul-americano dos 800 e vem conquistando títulos internacionais e grandes resultados ano passado ele foi quarto lugar no Pan Pacífico no 800 e 1.500 campeão nacional nos últimos quatro anos nas provas de 800 e 1.500 porém agora no meio do ano, porém teve um problema aí na nossa seletiva para o Campeonato Mundial ele acabou contraindo uma infecção muito forte que tirou ele a possibilidade de nadar as suas melhores performances e nós vamos aproveitar esse treinamento para recuperar a forma dele e nadar no set pole em busca das performances que a gente sabe que ele está pronto para fazer. O programa basicamente é dividido nas semanas em três categorias de série treinos aeróbicos, treinos de ritmo de prova e treinos de ritmo de velocidade de prova hoje a gente está fazendo um treino de velocidade de prova que a gente bota o traje para que o atleta se sinta na posição, na água como vai estar na competição é o nível, é a intensidade mais alta que a gente tem dentro do treino e a gente repete esse tipo de trabalho duas vezes, talvez três vezes durante a semana ritmo de prova são séries maiores com frequência de braçada como objetivo principal velocidade de prova a gente trabalha metros por segundo e tempo é o que a gente quer a nível de tempo e velocidade mesmo metros por segundo é uma série de muita intensidade, muito real para o que você vai fazer na competição tradicionalmente nós no Brasil temos uma escola de velocistas muito forte desde muitos anos e aos poucos a gente está começando a desenvolver atletas fortes de meio fundo e fundo é uma tradição no Brasil que vem desde a formação dos treinadores mas aos poucos nós estamos construindo um outro trabalho de fundo apoiado em treinadores como o Morini que recebem muito bem nós brasileiros e proporcionam uma troca de conhecimento muito grande da mesma forma que aconteceu com os treinadores velocistas anos atrás com norte-americanos, com australianos houve um intercâmbio, houve um aprendizado muito grande e hoje nós desenvolvemos a nossa própria escola de velocistas que é uma escola muito forte e que tende a crescer muito e acredito eu que da mesma forma a gente consegue fazer uma grande quantidade de atletas de fundo sejam eles para maratonas aquáticas como nós temos a Ana Marcela assim como vamos fazer na piscina com o Guilherme, Diogo, com o Miguel Valente e com diversos outros que estão evoluindo muito no Brasil ano passado nós estivemos aqui por duas semanas e tivemos o Setcoli e o Open da França mas esse ano o planejamento foi de ficar duas semanas de preparação e ir para o Setcoli na terceira semana ano passado eu acabei criando uma conexão bem legal com o Morini a gente procura se falar sempre e eu combinei com ele que durante esse período a gente poderia aproximar os meus atletas do grupo dele para que a gente fizesse um trabalho de bastante nível e otimizasse o treinamento de todos para o caminho para o Mundial de 2019 então serão duas semanas de treino muito pesado e na terceira semana a gente faz metade da semana de treino e vamos competir no Setcoli em Roma e depois do Setcoli a gente retorna para o Brasil para fazer o final da preparação e ir para a Coreia, para o Mundial, que é em julho do final do Setcoli até o Mundial são praticamente um mês de preparação e a gente retorna ao Brasil para depois ir para a Coreia para o campeonato a relação que eu acabei criando com o Morini foi muito bacana porque nós não nos conhecíamos ano passado o Guilherme teve a oportunidade Guilherme e o Diogo acabaram treinando um período com eles e o Morini me recebeu muito bem sempre procurou me ensinar muito do que ele sabe, da experiência dele isso é muito importante porque os seus atletas são campeões olímpicos e medalhistas que mostram que o programa dele é muito bom e muito vencedor e é importante para nós estarmos sempre evoluindo e buscando estar com os melhores ainda mais quando somos tão bem recebidos como fomos aqui e aí Obrigado.